E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carveiro com você novamente trazendo mais um vídeo aqui para o canal e trago para vocês a Kestrivania, Lord of Shadow. Estamos aqui na fase 7, na fase não, no capítulo 7, na fase número 1, que é a fase Belcon. Então vamos lá pessoal, aproveitando aí, não se esqueça de inscrever no canal se não for inscrito, deixar um like, compartilhar, seja membro do canal, ajude o canal. E você consegue ter índios antecipados como também participar de quais jogos vocês gostariam de ver aqui com o Wii Carneiro Games. Então bora lá pessoal, vamos jogar esse jogo incrível aqui, Lord of Shadow. E agora a gente vai até o final, faz tempo que eu não posto vídeo dele aqui. Então vamos chegar até o final, fazer todos os trial e fazer todas as conquistas também, mesmo que seja muito difícil, muito difícil. Então bora lá, vamos começar nessa fase aqui. At the last. Olha esse castelo, cara. Eu lembro na época que eu jogava os Kestrivania 2D, eu sempre quis ver um Kestrivania 3D. Teve o de 64, teve lá os outros lá, mas sinceramente, vocês vão me jogar pedras agora, eu não curti tanto, tá? Não curti tanto do que os Kestrivania 2D, mas esse aqui, Lord of Shadow, merece sucesso. Então vamos lá. Aqui pra trás não tem nada, tranquilo. Opa, já chegou inimigo, cara. Então toma a luz, então. Senhores das Trevas. Esse aqui é muito bom, cara. Beleza. Toma, rapaz. Toma a cabeça. Até mais. Esse bicho tá forte, esse bicho tá começando a ficar forte, cara. Vixi. Beleza. Olha as estátuas. Três estátuas. Engraçado essas duas de lado e uma no centro, né? Aqui continua. Beleza. Sessão andar em cima da madeira. Das vigas. Opa, tem um carinha ali. Opa. Não dá pra acessar por aqui. Ali vai pra frente. Ali continua a fase. Opa. Será que é retornando e não vi? Pra cá. Não, não é pra cá, não. Não. Deixa eu... Eu vou tentar mais uma vez aqui. Opa, não. Não é aqui, não. Não, não é. Então é mais pra frente. Beleza. Então vamos mais pra frente aqui. Cara, esse aqui tá me lembrando... Dark Souls, hein? Não. Deve ser no fundo aqui. Opa, é isso mesmo. Olha a visão desse castelo, cara. Fantástico, fantástico. Deixa um like aí. Quem curte esse jogo aqui, quem é esse jogo bonito, deixa um like aí. Deixa nos comentários aí. Na época, esse jogo foi incrível. Eu lembro que eu comecei a jogar ele logo quando saiu. Opa! Só falta mais uma. Pra gente conseguir aí aumentar. Sei lá. Pra gente conseguir aumentar aí o nosso poder de fúria, rapaz. E a musiquinha no fundo assim. Musiquinha é tipo... Passeio num parque assim, ó. Musiquinha cegada. Tranquila. Opa! Ah, então você é o mago, então. Opa! Beleza! Bem na hora, hein, velho. Toma, então. Opa! Vixe, cara. Agora é dois. Estou fazendo... Estou levando um piau dos caras, assim, ó. Eita! Não, tá de brincadeira. Esses caras, assim. Nossa! Não! Deixa eu levantar. Posso levantar? Deixa eu levantar. Vagabundo, velho! A fumaça me matou, velho. Tá de brincadeira, né? A fumacinha! Gabriel Belmont morreu na fumacinha, velho. Sacanagem, cara. Bem, agora eu vou na fúria, rapaz. O cara cancelou o meu golpe. Acho bravo, hein. Toma. Esse tipo é aqueles fantasmas, né? Que vem. Toma. Nem tempo pro... O cara o segundo chegar junto com o outro. Estou bravo agora. Chegou o terceiro. Vamos eliminar esse. Sai fora, rapaz. Vou na fúria pra matar logo. Boa. RT. Calma, calma, calma. Vai lá. Toma. Na barriga. Só restou o grito. Ixi. Poder do Adug. Adug da espada. Cancel bonzão. Ô, meu. Não. Deixa eu botar um pouco de sangue. Peraí. Concentração. Boa. Nossa, soltou muito, cara. Muito item, ó. Tem um brilho. Parece um carnaval. Vamos embora. Vamos embora. Tô cansado daqui já. Subindo. Nada pra cá. Nada pra lá. Temos o caminho aqui da direita. Lá no fundo tem um carinha. Provavelmente é um scroll que tá bem no caminho da fase. Com certeza era um pergaminho. Vamos retornar aqui. Temos essa descida. E aqui é de onde nós viemos. Beleza. Vamos descer aqui. Não é pra cá. É na outra viga aqui. Tem uma janela ali, mas tem um outro esquema aqui, ó. Será que dá pra ir pra cá, ó? Na outra janela. Tem um carinha lá dentro. E também tem um carinha aqui na janela da esquerda. Vamos primeiro na janela da esquerda, depois a gente vai na da direita. Nada aqui. Opa, caveirinha. Não, não. Tem encurralada aqui. Calma, caveirinha, hein. Spyro. Nossa, velho. Outro passou ali que nem um foguete, velho. Defendeu na hora da faca. Vagabundo. Não. Joguei a bomba sem querer. Taca de novo. Minha bomba é boa. Olha o sangue, olha o sangue. Dá uma bomba. A bomba gasta... Arranca muito, cara, a bomba. Da caveirinha. Bateu no chão, por quê? Senão a caveirinha volta. Errou! Toma. Bate no chão, bate no chão, carneiro. Toma. Toma. Tchau. Beleza. Senão ela... Opa, caiu a chave aqui. O esqueleto deixou cair a chave. Dropou a chave. Encontramos a chave de balcone. Segundo a pedra azul. Se você tá seguindo os guias aqui certinho, você vai ter todas as pedras, né? Em todas as fases, pra trás, eu peguei todas as pedras, tá, pessoal? Não deixamos nenhuma pedra pra trás. Se não me falha a memória. Se eu deixar alguma pedra pra trás, deixa nos comentários aí, beleza? Mas depois eu vou dar uma olhada. Vai ter um vídeo aí que eu vou dar uma olhada em todas as fases pra ver se não tem nenhum problema. Agora vamos descer na próxima janela. Depois eu vou olhar todos os vídeos. De novo, fantasma, camarada. Vagabundo. Toma. Não, tem que ser. Pera aí. Deixa eu concentrar, pessoal, porque... Volta da saúde. Temos ali uma estátua de saúde, mas... Não. Já apelou, já apelou, ó, senhor. Toma a luz, rapaz. Essa luz é muito boa. Faleceu. Muito boa. Muito boa essa luz. Beleza. Recuperar o sangue aqui. E pegar aqui o quê? Um scroll. Um pergaminho. Beleza. Então é só seguir. Nada aqui pra trás mesmo? Não, não tem nada. Nada. Beleza. Agora é só subir. Agora com a chave, a gente consegue abrir aquele portão. Não dá pra entrar ali. Portãozinho aqui. Beleza. Entramos no castelo. Imagina a pessoa se perder essa chave aí, cara. Não dá nem pra chamar o chaveiro. Você é doido, velho. Pura magia. Nossa, sala de uns... Uns bonecos, cara. Parece boneco de voodoo, cara. Olha. Aqui pra trás. Nós temos um amiguinho aqui. Um cavaleiro. Opa, pedra vermelha. Fechamos. Boa. A última pedra. A última pedra que eu digo pra pegar mais poder, né? Tem mais pedras ainda pra frente. Você consegue chegar até o topo ali. Agora falta a pedra azul pra gente subir a... O outro poder da saúde. Opa, tem um carinha aqui. Com o scroll. Provavelmente é o scroll. Vamos abrir aqui a solução. 800 de experiência. Blá, 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 blá. Deixa eu descer aqui. Solução do puzzle. Um, dois, 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 três. Então é um, cinco vezes o dois e o três. Então aqui é a posição. Um. Deixa cair a pedrinha aqui. A bola, né? Ah, todos tem que ficar verde. Então agora dois. Uma vez. Duas vezes. Duas vezes. Três. Quatro. Cinco. Ah, ele, ó. Agora vai faltar só a de cima. Depois vai ficar de baixo. Agora terceira posição. Uma vez. Fechamos, é isso mesmo. Vai pegar essa primeira e vai pegar a última lá embaixo. Tranquilo, cara. Então, primeira posição. Duas vezes a segunda posição. E uma vez a terceira posição. Tranquilo, pessoal. Fechamos. Será que é o final da fase? Final da fase. Que beleza. Uma pedra azul, duas pedras vermelhas. 2.590 de experiência. Beleza, pessoal? Então vejo vocês no próximo vídeo. Fartos, Fartos, Fartos. Muito obrigado. Valeu. E fui! E foi! E foi! E foi! E foi! Tchau.